Hoje, o Ministério da Saúde enviou à Anvisa um pedido de análise para o medicamento Tecoviramate. Isso para tratar pacientes com risco de desenvolver o quadro que é mais grave da varíola dos macacos. Esse prazo da Anvisa, 7 dias úteis, a agência informou nesta quarta-feira que todos os esforços vão ser aplicados para avaliar o remédio. Em nota, a Anvisa ressaltou que também considera a aprovação do medicamento por autoridades reguladoras estrangeiras e que são equivalentes à agência brasileira. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.